Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Detoxifixi Comigo e Peranha. E hoje, esse episódio é bem especial, porque na verdade, nós vamos falar sobre o detox. Não vamos cozinhar e não vamos entrevistar ninguém dessa vez. E é importante para que vocês entendam um pouco mais do conceito e do que que compõe essa palavra detox. Importante falar que detox vem de uma palavra em inglês que se chama Detoxification. Ou também, pleasing, tem muita a ver e eles utilizam muito isso. E o que que isso quer dizer? Na verdade, vocês ouvem muito aí na internet, pessoas falando que detox não existe. E na verdade, se detox não existisse, nenhum de nós estaríamos vivos. Mas vamos contextualizar isso. O detox, na verdade, o nosso corpo tem um processo de detox. E esse processo acontece diariamente. Agora, o que que mudou? Não existiam várias interferências que hoje existem no mundo atual. Então, não existia poluição, não existia contaminação por metais pesados, não existiam agrotóxicos, não existiam pesticidas. E hoje, o que acontece? Uma sobrecarga tóxica que impede que o nosso corpo faça esse processo de desintoxicação sozinho. Lembrando que vocês vão ouvir várias palavras que significam a mesma coisa. Desintoxicação, destoxificação e limpeza de toxinas. As três expressões estão tratando sobre detox. Então, considerando todos esses agentes internos que geram a sobrecarga tóxica, como, por exemplo, metais pesados, agrotóxicos e pesticidas, corantes e conservantes, anabolizantes, estresse oxidativo do dia a dia, dentre muitos outros, o nosso corpo, dentro desse processo de detox, não consegue fazer ele sozinho. E aí a gente pensa, qual é a principal via de intoxicação? Existem várias, mas a principal via é alimentar. Então, no momento que você descarrega essa sobrecarga alimentar, você permite que o teu corpo faça o processo de detox dele. E é por isso que o detox alimentar existe sim e ele funciona. Então, num detox, o que é importante? O alimento ser orgânico. O que mais? Não ser inflamatório. Então, sem glúten. O que mais? Não ser inflamatório. Sem leite derivado. Inflamatório. Açúcar. Inflamatório também. Álcool. O que mais? Gorduras ruins. Hidrogenadas. Como, por exemplo, margarina. E o que mais e o mais polêmico? Mais polêmico que álcool, híbrido? Sim. Café. O café é inflamatório? Não. O café não é inflamatório. Mas o café, no detox, eu sou um consumidor de café e apreciador, o café no detox, ele impede a absorção de alguns nutrientes. Isso no detox ou fora do detox. Em especial, quando a gente está falando de clientes mulheres, o ferro. E aí, o que acontece? A gente quer, no detox, potencializar a absorção de nutrientes, já que a gente está trabalhando com alimentos orgânicos e não inflamatórios. Ou seja, alimentos de verdade. Então, no detox, a gente quer, além de potenciar a absorção de nutrientes, nutrir as nossas células, a gente quer também que a pessoa sinta a energia vital. E o que é a energia vital? Energia vital é a energia produzida pelo nosso próprio corpo. E não é a energia produzida pelo café. Então, são essas nuances que no detox acabam não podendo esses alimentos aqui. Mas, Ipi, então você está dizendo que não pode nada. Não, na verdade, eu estou dizendo que pode muita coisa. O detox, ele é um programa alimentar e eu não gosto de usar ele como dieta, porque, na verdade, você pode viver, sim, de detox, já que ele é uma alimentação plant-based, ou a base de planta, que vai aliviar e que vai permitir que o teu corpo... Então, por que fazer detox? Porque, na verdade, através de você aliviar essa sobrecarga, que no caso é alimentar, teu corpo vai fazer detox e você vai melhorar sono, movimentação intestinal, melhora a pele, fortalece cabelos, unhas e isso muda muitos parâmetros médicos também. Eu trabalho com detox para vários médicos integrativos e a gente já fez testes antes de um programa detox e depois de um programa detox e os índices de mudança foram muito impressionantes. Então, assim, o detox, sim, é um programa alimentar que vai tocar a tua saúde. Existem hoje várias formas de detox. Nós estamos falando aqui da alimentar. E aí, muita gente nas redes me pergunta, mas, Ipi, e o jejum intermitente? O jejum intermitente é outra forma de detox. Por quê? Porque você não coloca alimentos no teu corpo durante um longo período e permite que o teu corpo mude o foco de desgaste de energia ao invés de ser com a digestão de alimentos, ele vai gastar com o restante do corpo. Então, dependendo do tamanho, do tempo de jejum intermitente, você vai ter uma renovação celular. Então, eu acho super interessante, inclusive, usar ele como estratégia, não só de renovação celular, que é o mais maravilhoso, benéfico para mim, no jejum intermitente, mas até como emagrecimento, uma vez que você faz com que o teu corpo mude o foco dele da fonte de energia. Outras formas de detox. Sal não é uma forma de detox, já que você sua e espelhe o suor, é uma forma de você liberar toxinas. Urina é uma forma de liberar toxinas. Fezes é uma forma de liberar toxinas. Exercício físico, outra forma. Então, quando você combina essas formas de detox, você potencializa. No meu programa detox, por exemplo, eu sempre sugiro que as pessoas façam detox e façam no mínimo de duas a três drenagens, massagens de drenagem, ao longo da semana. Por quê? Porque a drenagem, você estimula os linfos. E os linfos é outra forma de detox também. Então, é isso. Cachorro sou! Eu me recordo, há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com isso, que muita gente me procurava para fazer detox por conta do emagrecimento. E o detox, ele não é uma dieta de emagrecimento, ele sim um programa alimentar de saúde. Ah, Ifo, então você está dizendo que o detox não emagrece, ele emagrece. Mas é uma consequência. Por quê? Porque você resgatou funções vitais do teu corpo, teu corpo começa a funcionar em perfeito estado, e com isso, é óbvio, ele elimina líquido retido, elimina excesso de peso e elimina, claro, toxinas. Muito interessante que no detox também, a gente utiliza muitos ingredientes anti-inflamatórios. Então, além de ser um programa alimentar de detox, ele é um programa alimentar de desinformação do corpo e a gente sabe que a maioria das doenças modernas estão atreladas a um corpo inflamado. Resumindo, essa era uma pequena aulinha ou bate-papo que eu queria ter com vocês sobre o detox para contextualizar um pouco mais do meu trabalho e para que vocês entendam do que a gente está falando quando a gente fala de detox, que é tão aí, tem gente que ama e gente que odeia e critica e diz que não existe. Mas existe sim e é só a forma de trabalho que existem muitas formas diferentes. Se você gostou deste episódio, dá um like aqui, compartilha com todo mundo que precisa entender um pouco mais do detox e, é claro, se inscreve no canal.